Sabadão de Verão estreia na TV Tropical em 2024. O Verão está chegando em a TV Tropical, afiliada da Record no Rio Grande do Norte, estreia um programa especial. Em todos os sábados de janeiro e fevereiro, o Sabadão de Verão vai aquecer o melhor da estação do ano. A apresentadora Priscila Freire traz muitas novidades com cobertura completa do campeonato de beach tennis, o Piranji Open Beach Tennis, direto do litoral sul do Rio Grande do Norte. O programa também vai ter muita aventura com o Tiago Medeiros, o repórter Aventura de Bravano, o litoral Potiguá. Ações na Praia com interação com os telespectadores e parceiros também vai estar no programa Sabadão de Verão. O Sabadão de Verão vai aquecer todos os sábados de janeiro e fevereiro, logo após o Balanço Geral, edição de sábado na tela da TV Tropical, pela TV aberta, nas principais operadoras de TV por assinatura, no site da TV Tropical e pelo canal oficial da emissora no YouTube. Então tá aí, informação do Fala Mais Online, você pode ler nas redes sociais e também no youtube.com.br. Parabéns aí à TV Tropical que tá fazendo aí esse projeto especial de verão lá, o Sabadão de Verão. Parabéns, parabéns, parabéns.